Cara, todos nós sabemos que a fama pode mudar a vida de uma pessoa, do dia para a noite. E um grande exemplo disso é o mendigo, que ficou extremamente famoso na internet e mudou a sua vida da água para o vinho. E um outro cara que ganhou uma fama absurda e que conseguiu mudar de vida é o querido Luva de Pedreiro. Mas vocês aí de casa já se perguntaram como será que está a vida dele após a fama? E hoje você descobre o que mudou na vida do Luva de Pedreiro após a fama. Então se você curtiu a ideia, assiste esse vídeo até o final, que você vai conferir tudo. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlio, longe de casa. Opa galera, para quem ainda me conhece, meu nome é Abner. E se você já é um inscrito aqui do canal, é muito importante que você verifique se o sininho está ativado. Para você sempre estar recebendo os próximos vídeos. E caso você ainda não é um inscrito, se inscreva caso você goste dessas duas belezuras encantadoras. Então bora ao que interessa. Cara, o Luva de Pedreiro dispensa apresentações, até porque eu creio que todo mundo já ouviu falar dele. Se você não ouviu, é sinal que você mora num bunker subterrâneo há mais de 89 anos. Ou você é da Coreia do Norte. Isso não é ideia não, ué. O cara da Luva de Pedreiro, na verdade se chama Irã Santana Alves. Ele é baiano e começou a trabalhar na Rosa, aos 7 anos de idade. Hoje em dia ele já está com seus 20 anos. Ele mora atualmente em Quinjing, que é o município da Bahia. Com um pouco mais de 27 mil habitantes. Ele começou a crescer no TikTok, fazendo vídeos jogando bola, fazendo gols e etc. No começo ele era muito hateado pelo que fazia. Mas ele não se deixou abalar pelas críticas e continuou fazendo o que ama. E o resultado disso, meus amigos? 14.4 milhões de seguidores no Instagram e mais de 207 milhões de curtidas. Sem contar que o Instagram dele tem um pouco mais de 12 milhões de seguidores. E o seu canal do YouTube conta com mais de 1,2 milhões de inscritos. O Irã começou a jogar bola com 5 anos de idade. E sempre teve sonho de se tornar um jogador profissional. Cara, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre a biografia do Irã. Até porque ele já fez um vídeo aqui no YouTube contando um pouco da história dele. Caso você queira ver, é só passar lá no canal dele, demorou, mano? Deixa de preguiça, é só procurar aí. E tudo que a gente precisa saber é que ele levava uma vida muito simples antes de todo sucesso. E eu sei que o que vocês querem mesmo saber é quanto ganha o Irã. Como está a vida dele atualmente? Cara, todo mundo sabe que aqui no Brasil o TikTok ainda não é monetizado. Ou seja, ainda não é possível ganhar dinheiro através de visualizações no aplicativo. Logo, o único jeito de ganhar dinheiro é fazendo publicidades, assim como no Instagram. E falando em publicidade, surgiu alguns boatos dizendo que o empresário do Luva estaria roubando o garoto. Já que ninguém via uma publicidade nos perfis dele. Mas eles responderam esse boato dizendo que apenas com um contrato, eles aposentaram os pais do Irã. Mas a pergunta que fica é, por que o Irã não faz mais publicidades? Segundo o empresário dele, eles estão segurando até que apareça um contrato grande. O que na visão dele é melhor do que se vender para um contrato não tão lucrativo assim. Já que não tem como saber quanto exatamente ele ganhou, vamos analisar o canal no YouTube dele. Que a gente felizmente consegue saber os dados de quanto ele ganhou. O canal dele tem um total de 42 milhões de visualizações totais. Segundo o Social Blade, ele ganha em torno de 8,2 mil dólares a 131 mil dólares por mês. Mas a gente que trabalha com o YouTube sabe que o valor ganho com as visualizações gira em torno de 8,2 a 10 mil dólares por mês. O que convertendo dá 46 mil reais por mês apenas com o YouTube. Sem contar que ele abriu uma loja online que vende roupas da sua própria marca. Agora com a loja, com certeza os lucros mensais dele vão aumentar muito. Mas é isso galera, por enquanto é tudo o que sabemos sobre a vida atual do Irã. Mas galera, imagina só, mano, sair de uma vida simples para ganhar 46 mil reais por mês, cara. Eu acho que isso é o sonho de muita gente, mano. É verdade. E cara, comenta aí se você já sabia dessas informações. Ou se você ficou sabendo por causa desse vídeo aqui. Comenta aí que a gente vai estar deixando um coraçãozinho no seu comentário. Beleza. Enfim galera, a gente vai ficando por aqui. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que se você é novo aqui no canal e curtiu muito esse tipo de conteúdo. Já vi a possibilidade de você estar se inscrevendo e também ativando o sininho. Que é muito importante para você sempre ser notificado. E galera, também segue a gente lá no Instagram, mano. Vai estar aparecendo aqui na tela. É só você seguir lá para acompanhar esse rostinho bonito aqui. Esse aqui nem tanto, demorou? Mas segue a gente lá porque a gente sempre posta uma coisa ou outra. Segue lá para evitar o choro aqui, demorou galera? E comenta na minha foto que eu sou um cara muito lindo, mano. Para me deixar feliz. Esse cara não é mentiroso, né? E me manda um pix de 50 reais que eu vou ficar mais feliz ainda. Enfim galera, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo e falows! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí